Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês de uma queixa muito comum de que os cabelos são sadios, mas não crescem com nenhum tratamento. Este sentimento é mais comum na mulher com cabelos abundantes, mas curtos e bem cuidados. Ao exame do couro cabeludo e pelos, não se observa nenhuma alteração. Esses casos não existem tratamentos para o cabelo crescer. A razão é que os folículos filosos começam a se formar na vida fetal na nona semana de gestação e os cabelos já vêm com a predisposição genética na sua distribuição e tamanho. A boa notícia é que existem tratamentos para tornar o cabelo mais volumoso, dando uma ideia de um maior preenchimento. Um abraço e muito obrigado.